Não esquece de ativar a legenda ali na opções de legendas quando estivermos falando em inglês. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo que vocês inclusive pediram já há alguns meses para trazer e eu demorei para assistir esse filme, que é o filme White Tiger, o filme Tigre Branco. E eu trouxe comigo uma companhia, falar o que é verdade, o que não é, se essa realmente é a realidade que eles mostram no filme. E nada melhor do que trazer um próprio indiano para comentar sobre esse filme, para dizer o que ele já viveu. E eu acredito que vocês vão se surpreender porque existem muitas semelhanças entre a vida do personagem e a vida dele. Primeiro eu vou pedir para você verificar sua inscrição no canal, deixar o seu like no vídeo, o vídeo de hoje está muito bom. Eu também pedi para você dar uma olhadinha no link que eu deixei lá na descrição do canal, que é o link do Kawai, para você se cadastrar com o meu código e te ajudar a fazer uma grana extra no mês. Sim, funciona, é dinheiro, com certeza, você precisa assistir os vídeos da plataforma e você também precisa convidar amigos, familiares. Não precisa convidar 100, 150 pessoas, você pode convidar 5, 10, 15, que você já consegue fazer uma graninha no mês. Bom, o filme é baseado em um livro, homônimo, com o mesmo nome, de Arvind Adiga, que é um best-seller de 2008 e foi adaptado para as telinhas e está disponível no Netflix. O filme conta a história de Balram, que é um personagem de ano que vem de um vilão jovem pobre, e conta sobre a sua ascensão meteórica e para se tornar um empresário de sucesso. Ele sai do seu vilarejo para se tornar um motorista de uma família, de uma casta muito alta, uma família rica. O filme tem diversos acontecimentos, alguns em especial, e esse vídeo vai sim ter spoilers. Nós vamos falar sobre alguns pontos do filme. Ele mostra ele como um jovem pobre, que vem de uma casta mais alta e vive em uma cidade. Essa realidade, e todas essas coisas, eu quero dizer a todos, se isso realmente aconteceu, se isso realmente aconteceu, se tudo que eles mostram no filme. As coisas que eles mostram no filme, eles não podem picture-se tudo, mas a parte que eles mostram no filme, é quase verdade. Tem pessoas que estão no filme, quando eles acham que uma pessoa que está estudando bem, mas não tem uma força de dinheiro para estudar bem, tem pessoas que ajudam no filme. Em essa situação, ele não podia ir, porque sua mãe não podia ir, porque sua mãe não permitiu ir, porque ele tinha que trabalhar, porque ele perdeu seu pai para TV. E não é só sobre oportunidade, mas também sobre prioridade. Sim, é também sobre prioridade. É uma família que é um tipo de classe, que vive em uma família de uma família de um jovem. E às vezes você vê que eles estão controlando a sua vida. Em filme, ela foi a mãe, ela vê toda a família de todo o seu filho, e ela vê toda a família de todo o seu pai. Então, ela é a pessoa que controlou o seu pai. Ele só tem que trabalhar, treinando a família. Se alguém quiser se tornar alguém de um homem, de uma família de um tradição, isso é muito difícil. Mas esses dias, há uma parte de pessoas em india, isso acontece, tudo acontece. Mas você acha que isso não é o maior realidade? Você diria que quanto de pessoas trabalham no filme? 15% a 20%. 15% a 20%. Você acha que o fato de pessoas trabalham no filme, é apenas 15% a 20%? 15% do povo no local. Sim. Eu achei que era mais. Não, não é muito. Porque esses dias, as coisas mudam. As pessoas têm muitas coisas de conhecimento. E eles mudam, eles estão mudando. O que eu mostrei na parte do seu filho, na parte da cidade, foi a coisa sobre o pai. A parte do filme que mostra a família de um jovem. A família de um jovem, eles vêm cada mês, ou algo, para conseguir dinheiro de todas as pessoas que vivem lá. É um tipo de goonship, você sabe? Quando a india se tornou independente, eles ainda eram pessoas que tinham grandes, grandes, grandes. Eles dão 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 para as pessoas. Eles dão dão para as pessoas. Eles dão para as pessoas. Eles dão para as pessoas. Eles dão para as pessoas. Talvez a polícia não era tão fácil de chegar no tempo. Porque em pequenas, pequenas, não todas as polícia têm polícia. Mas então, a panchaiya era trabalhava. O panchaiyat. O panchaiyat. O panchaiyat era uma grupo de cinco pessoas. Quem levou a guardar toda a sua família. Os secretos. A segurança. A segurança. Os secretos de seus planchaiyat. Eles ainda eram panchaiyat, em india. Isso eram pessoas que eram poderosas, que decidiam, que os juliam. Eles dão para as pessoas. Eles dão para as pessoas. E esse tipo de pessoas usam so-called proteger a cidade, não significa que eles te deixam segura Sim, não significa que eles não vão fugir Sim, exatamente Isso mostra que alguns indians não gostam de que isso não é um filme para indians Isso é um filme para o resto do mundo Olha como é india Isso é india, isso é arte da india Isso também mostra que algumas pessoas compreendam que os pobres em india não são ajudantes Que eles não têm opções, só entrar na política Ou roubando... Isso mostra isso Isso mostra, até Baram diz isso às vezes Se você quiser succeder, você precisa entrar na política Você tem aquela mulher, o grande socialista Ela vem de uma classe muito baixa E mostra como ela se tornou poderosa Mas porque ela tem a política Ou você tem que fazer algo errado Não, não é certo Eles têm feito uma parte, eles têm feito a pensar de Balra E ele ficou assim Muitos de pessoas que vem com uma boa graça Mas o seu coração é puro Eles querem fazer algo bom E se eles continuam tentando, eles podem conseguir Eles têm feito um problema É difícil um pouco Mas não é impossível Mas não é impossível Eles não sabem Mas vocês passaram Muitos de sua filha Em uma cidade Ou em uma slum? Eu moro em uma slum Eu moro em uma slum Eu moro em uma slum Eu estudiado em uma escola É uma escola É uma escola Eu moro em uma cidade Eu moro em uma casa Eu moro em uma escola 14 anos 13, 14 Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 11 anos Na slum eu também tinha trabalhado Você tinha trabalhado em diferentes estados Você tinha de deixar sua família Você tinha de deixar sua família para ir à Delhi Você tinha de deixar sua família para ir à Goa Nós tínhamos trabalhado todo mês Para apenas uma bagueira de 100 kg de wheat Eu usava para comer a carne Eu usava para comer vegetais Nós também tínhamos uma casa também Na casa da casa Na casa da casa Então, era um pouco fácil Para ter essas coisas Nós usava de comprar um pouco de carne Então, nós usava de comprar um pouco de água Então, nós usava de comprar um pouco de água Isso tipo de coisa Parece que eles não rebelam A história de visão Um momento Eles gostam das pequilinais Na gatheredалось Eles consideram isso como uma zona de conforto Sim, como uma zona de conforto Não é tão verdade, porque há pessoas que querem crescer A prioridade foi dar uma educação para todos os meus irmãos Eu vim de casa para a cidade, na mesma cidade que estamos vivendo aqui Alone Você era apenas 17 ou 18 anos? Foi em 2003, eu era 17 ou 16 anos Quando você deixou sua família, sua família tinha que ir no village E você tinha que vir aqui Eu não queria ver a minha casa Estar lá, estar lá Eu acredito que nós podemos sair daqui Como um balão Não, isso foi cruel Isso mostra o filme, em uma forma cruel É realmente, isso mostra É, isso mostra em uma forma cruel, mas não está completamente rica Em alguns casos, isso é, mas não 100% Em meus casos, os pais que eu vim com Ou que meu pai usava com Eles eram muito bons pessoas Nós ainda temos muito relacionamento com eles Sim, eles vim com um tempo Eles vim para conhecer a gente Eles vim para visitar Eles estão felizes Eles vim para ver Então, eu tomo a decisão De voltar de cidade De novo Eu deixei meu trabalho Estar aqui Eu comecei para trabalhar em hotéis Quando você viu o filme Ele assiste as suas vidas Ele entra em uma luz Ele se entrou em uma liga Ele é amada Sim, sim Sim, sim Sim, sim Quando eu assisti o filme Eu vi você aqui Eu vi você Sim, sim Eu não estou com muita coisa, exatamente assim. Eu estava trabalhando como um restaurante em um restaurante. Eu estava vendo a maioria das pessoas no restaurante. Eu estava vendo eles, eu estava observando eles. Como eles falavam, o que eles falavam. Como eles vivem, como eles vivem. Como eles vivem. Como você vê seu ponto de vista. Como você vê. Há muitas similares que nós vemos com o personagem no filme. Você vê que você se tornou melhor do que você era. Você acredita que os indianos, em geral, eles têm essa mente que se tornou melhor do que eles se tornou. Ou ainda, eles não se tornou melhor? Como seus co-workers ou as pessoas que têm a mesma realidade que você. Você acredita que, em algum momento, de onde você veio, você era um tigre? Eu posso dizer. Eu apenas canto um dedo, uma ou duas pessoas. Eles trabalham com mim e eles ainda não estão trabalhando em particular. Então, eles estão trabalhando agora. Nós vamos agora para o restaurante que você trabalha. E eu sei que isso é uma coisa muito especial para você. Quando você se tornou confortável em uma zona de conforto, às vezes eles não queriam tomar risco. Agora eles conhecem um pouco sobre seu background. Depois disso, você teve a oportunidade de sair do país. Isso foi uma oportunidade, mas às vezes você tem que criar essa oportunidade. Às vezes você tem que criar você. Você tem que preparar você, para que você possa estar lá. Na oportunidade, você tem que dançar com alguém que já está no chão. Eu costumava 4.5 dinars. Quanto é? R$12. 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 O jeito que eles mostram, eles mostram o personagem Balrab, se todos começam a seguir esse personagem, não é a solução. Não há muito violência aqui na India, as pessoas me perguntam muitas vezes, violência, que eu quero dizer, robôs, ou matos, não é uma grande problema social aqui na India, indianos não são violentes. Ele não pode considerar esse filme como um mensagem social, não havia um mensagem social. Porque o mensagem social ele quer dizer sobre todas as coisas de castas, ele diz que hoje em dia há apenas de cenas e de cenas altas, mas não é assim, há um grande porcentagem da classe middle. Você acha que ele mostra alguma pobreza, um pouco? Há uma cena em que ele está fazendo pô-pô. É verdade, eles ainda têm esse tipo de coisa. Em slum, eles não podem ter pequenas, pequenas portagens, eles não podem ter feito pô-pô. Eles chamam isso joggi. Eles ainda têm muito, eles têm muito. Eles têm mais de 50%. Eles têm mais de 50%. Também em um slum, a maioria deles. Muitos deles estão em um slum. Quando você morreu em um slum, foi assim. É assim. As pessoas podem ficar curiosos. Em nossa cidade aqui, eu vi o lugar onde ele morreu. Porque há um mensagem social sobre o Índia e todas essas coisas. Eu não sei. Eles falam sobre corrupção política. As pessoas de cenas altas, como o bottom é apenas um servidor para eles. E como o rich... Isso é chamado de mensagem social. Porque quando você está dentro desse contexto, você vê com outros olhos. Quando você é um indiano que assiste esse filme, para você não há mensagem social. Porque essa é a sua realidade. Sim. Tudo em que eu estava assistindo esse filme, eu já sabia que isso aconteceu. Então eu não me assustou. Tudo em que eu vi no filme, foi parte da realidade que eu vi. Eu sei que existe aqui. Você mostra esse filme para pessoas que não morrem em india. Eles podem achar que isso é a única realidade sobre o Índia. Você vai achar que isso é a única realidade sobre o Índia. Só essa parte e a única classe. Não exatamente assim. Eles deletaram que há cerca de 40%. Isso é um filme, é um filme, é um filme para o entretenimento. Isso mostra exatamente tudo. Sim. E ele mostra um mensagem no filme que ele poderia deixá-lo essa realidade. Sim. Só porque ele matou seu pai e ele tomou seu dinheiro. E isso aconteceu? Não, não, não. Não tanto assim. Não tanto assim. E muito, muito menos casos. Muito menos casos. Porque as pessoas tentam encontrar muitas mensagens sobre isso. Não, não, não. Porque ele fala sobre a casta. As coisas sobre a casta são verdadeiras. Ele não pode dizer tudo 100% porque não tem nada 100% de tudo. Ele não tinha que trabalhar com ele. Ele escolhe isso. Ele escolhe isso. Ele escolhe isso para trabalhar em sua família particular. Porque no filme eles tentam mostrar que, do seu ponto de vista, havia apenas essas opções para ele. Ou ficar em pobreza, ou fazer algo muito ruim para se recuperar dessa realidade. Dentro desse ficção, eles mostraram um pouco de cenários reales da Índia. Nós não queremos que as pessoas pensem que essa é a realidade da Índia. Sim. As pessoas não entendem que para fazer isso, para mostrar esse filme, eles estão deletando, eles estão realmente deletando a parte ou mais do que a parte da realidade aqui. Então, se você tiver mais dúvidas sobre o filme, nós podemos conversar nos comentários. Como sempre, vocês perguntam suas perguntas e nós vamos responder. E se eu não conheço algo, eu vou perguntar ele e ele me ajudará. Mas, overall, o filme foi muito bom. A foto do filme é incrível. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu trouxe aqui para vocês explicando um pouquinho aí sobre esse filme que ficou tão falado aí nos últimos meses. Vou pedir de novo para você se inscrever no canal, verificar a sua inscrição, deixar o seu like no vídeo e ative também o sininho para receber todas as notificações de próximos vídeos. E, mais uma vez, vou lembrar você daquele link que eu deixei na descrição aqui do vídeo para você acessar. E se cadastrando com o meu código, você já gera o seu código e passa aí para os seus amigos, para a sua família. E por convite, porque você ganha por convite nesse aplicativo, você consegue aí fazer uma graninha no mês. Então, vamos lá, vamos lá, tchau. Tchau.